Fala galera, GGPogame de volta aqui com Rise of Tomb Raider Lara Croft E a gente vai explorar uma área aqui, uma tumba Na verdade é o forço Eu já pesquisei antes É o forço do julgamento E como o título tá aí no título aí Que eu irei botar ainda né É a Lara Croft Geóloga Nessa parte aqui já teve uma fala, eu fiz a missão Mas a gente tem que explorar o jogo todo Se tem tumba lá é pra poder a gente ir Aquela região dominada pelos russos Altas cachoeiras, altos riachos Lugar maneiro hein, bonito pra caramba Acho que o jogo você tem que curtir a natureza, tá aqui pra gente curtir, pra gente privilegiar né, pra gente olhar, muito bonito ó, as quedas Eu gosto do jogo sim Tem um mundo pra você deslumbrar Lara, eu gostaria de examinar o Atlas se estiver pronta Eu estou com ele, estarei aí em breve Mantenha o seguro até lá, estaremos esperando É, eu peguei um Atlas né, e eu tenho que levar até lá, mas a missão é outra, a gente vai desvendar a tumba O fosso na verdade, o fosso do julgamento E você tem que procurar né, a entrada da tumba, do fosso no caso, o jogo não tinha dica não, só avisa que você está preparado E lá próximo né, e lá onde tem um sinalzinho ali, é a missão Vamos voltar quando eles invadiram a Vila Alta Temos sorte por você estar do nosso lado Ei você, nós precisamos de ajuda se estiver disposta Tô aqui pra ajudar, o que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível, a maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado Os reparos estão em andamento, mas precisamos de mais materiais do barco Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre os invasores E vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruas, pode nos ajudar? Vou ver o que posso fazer Obrigado, traga-os de volta quando encontrar É, mas eu vou fazer essa missão depois né Um amigo me perguntou Caraca, eu trago muito conteúdo de jogos diferentes É porque eu jogo vários jogos ao mesmo tempo Quando eu tenho tempo Eu faço isso, porque eu quero desfrutar dos jogos Então por isso que eu trago para o canal vários tipos de jogos Eu procuro variar pra caramba Isso ninguém pode falar do canal Porque eu variei o canal pra caramba com vários tipos de jogos Ah, é a tumba do desafio ó Explore para encontrar a entrada da tumba Na verdade é um fosso né Bem, eu acho que é um fosso né Mas vai que tem outra tumba, eu não sei né O jogo vem de tumbas separadas né Para você investigar, se explorar Eu vou fazer esse jogo Boa noite 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 Eu jogo Shadow of Tomb Raider também, né, eu tô jogando todo, então vou terminar esse aqui e comecei o outro também, né, de vez em quando já trouxe coisas do outro também, né, a gente está na Floresta Amazônica, que é um trecho muito longo lá, E aí, agora a gente vai entrar nesse tal fosso, né, vamos lá, Vamos ver as habilidades aqui, combate, Mas não vai acontecer nenhum combate não, pelo que eu lembro, pelo que eu sei, eu acho que não, Eu acho, né, Especialista em armadilha corporal, Bombas incendiárias Vamos lá, começar a aventura lá, a gente vai entrar, Uh, pôr, 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 pôr... É a indicação ali da missão, não do, da tumba Aparecer o Explore para encontrar a entrada, né, mano, já encontrei a entrada, né, praticamente ai o forço do julgamento uma mina antiga né a galera já ta mandando mensagem no instagram eu gravo parte na hora que eu to jogando aqui no instagram ai a galera acompanha então não põe nem no youtube no youtube eu só gravo e põe entendeu e agora a gente tem que desvendar várias coisas aqui né cuidado eita um anel antigo amarrado em uma tira de couro para criar um laço eles não precisavam de joias e segue ai então galera segue ai eu vou desligar aqui a cobertura no instagram tem um jeito de girar a plataforma gravo no celular ao vivo no instagram ai a galera manda mensagem tem dois celulares né valeu fui obrigado por acompanhar ai o 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